A Prefeitura de São José, que fica na região metropolitana de Florianópolis, anunciou que irá instalar detectores de metais nas escolas públicas da cidade. Inicialmente, os equipamentos serão instalados em duas unidades de ensino. Ainda segundo a Prefeitura, vigilantes vão atuar em todas as escolas das sete da manhã às sete da noite. Catracas, vídeo monitoramento e detectores de metais vão ser testados em duas escolas. Depois de avaliados, os sistemas de controle podem ser expandidos para toda a rede municipal. As medidas fazem parte das ações para aumentarem a segurança nas escolas após o caso de Blumenau e novas ameaças, a maioria informação falsa.